Capital FM, é pra você que a gente faz. Mensagem para um dia melhor. Lendo uma noite de 1914, o laboratório de Thomas Edison, que valia algo em torno de 2 milhões de dólares na época, e não estava no seguro, começou a pegar fogo, incendiar-se. Com todos os preciosos registros que Edison tinha dentro do interior do seu laboratório. No auge do incêndio, enquanto os bombeiros tentavam apagar aquele fogo todo, Charles, filho de Edison, freneticamente procurava o pai, que tinha o hábito de trabalhar até tarde da noite. Aliviado, ele encontrou Edison fora do laboratório, parado, fitando serenamente a cena, olhando o que acontecia com seu laboratório. O semblante de seu pai refletia o brilho das chamas e os seus cabelos grisalhos esvoaçavam ao sabor da leve brisa. Charles sentiu um aperto no coração, vendo o pai daquele jeito, já com 67 anos, testemunhando o trabalho de toda uma vida ser consumido pelas cinzas. Após horas de silêncio, Edison então disse ao seu filho, Olha filho, existe um grande valor num desastre como esse. Todos os nossos erros são queimados graças a Deus. Então, ele nos prova com isso que podemos começar tudo de novo. Aconteceu, não tem como segurar, tudo se perdeu, mas as coisas boas que eu planejei, que eu fiz, construí, foram embora, junto com todos os erros que eu também cometi. E Edison, de fato, começou de novo. Até o incêndio, ele tinha passado três anos tentando inventar o toca-discos naquela época. Três semanas após o desastre, ele conseguiu e nos deu esse presente. Um presente para toda a humanidade. Olha, existem coisas na vida da gente que não conseguimos controlar. Elas simplesmente acontecem. O que fará a grande diferença, na verdade, é como reagimos a essas coisas que acontecem. Nós podemos ficar lamentando os acontecimentos ou arregaçar as mangas e seguir em frente. Ainda com mais garra, com mais entusiasmo. E você sabe, a escolha é sua. A escolha é nossa. Só nossa. Bom dia, junto com a capital. É pra você que a gente faz. Capital FM. É pra você que a gente faz.